Lucas Lima pode jogar em Gigante Carioca O meio atacante Lucas Lima não deve prolongar seu contrato com o Palmeiras. O jogador está emprestado ao Fortaleza e não deve voltar a atuar com as cores do verdão. Agora, o clube tem uma folga de aproximadamente um milhão de reais na folha salarial. Desse modo, o jogador não conseguiu mostrar seu bom futebol desde 2019. Com isso, as partes chegaram a um consenso e resolveram achar um novo lugar para o atleta e acabou sendo emprestado ao Fortaleza, onde é uma das peças fundamentais para o treinador Juan Pablo Vosvoda. Além disso, o time paulista conseguiu diminuir os gastos, já que o Leão do Psi pagava outra metade do salário. Assim, ainda não se sabe se o camisa 13 vai permanecer no Nordeste. O tricolor cearense analisa a renovação e pode negociar um salário menor do que ele recebia. A princípio, como voltou a jogar bem, Lucas Lima acabou chamando a atenção de outros clubes, tanto do exterior quanto de dentro do Brasil. Um dos interessados é o Fluminense, que pode fazer uma investida para ter o meia. O tricolor já visa a próxima temporada a fim de melhorar seu plantel de jogadores e continuar brigando por títulos. Segundo o portal central da bola, o nome de Lucas acaba aparecendo na lista de possíveis reforços. Além disso, o técnico Fernando Diniz teria aprovado a sua contratação e o Fluminense segue analisando de perto. Como foi dito, seu contrato se encerra com o Palmeiras esse ano e não vai renovar. A tendência é que a equipe carioca avance nas negociações e defina os valores. Na atual temporada, Lucas Lima participou de 49 jogos, não marcou nem um gol e deu quatro assistências. Comente aqui abaixo se você prefere a permanência ou a saída de Lucas Lima.